E a questão de hoje é a seguinte, loradadina serve para tratar rinite? Será pessoal, vocês conhecem essa medicação? Loradadina, ela é indicada sim para o livro dos sintomas associados a rinite alérgica, para quem tem rinite aí, né? Um dos sintomas característicos da rinite é a coceira nasal, o nariz que fica escorrendo, né? Com coriza, catarro, espirros recorrentes pessoal, ardor, coceira nos olhos. Loradadina também é indicada para aliviar a tosse, tá certo? Tosse alérgica. Veja bem, os sintomas causadores aí da rinite estão associados a algum tipo de alergia. Então, loradadina é indicado para aliviar esses sintomas. Principalmente em períodos noturnos, tá certo? Ela é mais utilizada aí durante a noite, pessoal. Então, você só vai fazer os do loradadina com indicação médica, ok? Tem alguma pergunta, deixa nos comentários.